A mãe chora cada vez que fala do filho desaparecido. É meu filho, eu quero meu filho. E ele fazia todo ano, ele distribuía brinquedo para as crianças. Esse ano, até agora, nada de notícia. Vitor Cordeiro de Faria, de 38 anos, é caminhoneiro. Segundo a família, ele saiu de casa no dia 24 de novembro com destino ao Mato Grosso. Foi contratado para transportar uma carga saindo de uma fazenda. Na profissão, há 20 anos, ele fazia fretes com o caminhão próprio. Ele falou que estava viajando para Mato Grosso e poderia ficar uns dias incomunicável, mas cinco dias. Depois disso aí, a gente já foi preocupando, que no dia que ele desapareceu, o último contado dele foi sete horas da noite, quando foi sete e meia, o telefone já estava desligado. Vitor tem um filho de 11 anos e uma menininha recém-nascida. E todos os motivos do mundo para querer voltar logo para casa. Por isso, a família teme pelo pior. Eu sou sumido com ele, porque não acha caminhão, não acha ele, não tem nem sinal nem do caminhão, nem dele. A família registrou a ocorrência do desaparecimento de Vitor cerca de duas semanas depois dele sair de casa. A polícia segue investigando e, por enquanto, constatou que o celular continua desligado desde o dia em que o caminhoneiro saiu de casa. Mas já pediu a quebra do sigilo da conta telefônica em busca de mais pistas. Foi feita a quebra do sigilo do telefone dele. E já estão investigando algumas pessoas. Com o Natal se aproximando, a dor no coração de dona Vanilda aumenta ainda mais. E ela pede ajuda a quem tiver notícias do paradeiro do filho. Se alguém viu ele, entra em contato com a gente. E se ele estiver vendo alguma coisa, assistindo televisão, ele avisar a gente. Porque está sendo difícil, está sendo doído.